Olá, acompanhe agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 24 de novembro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro autoriza que supermercados, minimercados, mercearias e armazéns no município de Santa Maria possam desenvolver suas atividades econômicas em qualquer horário ou dia da semana, inclusive em feriados. Já o segundo projeto considera de utilidade pública municipal o Departamento Tradicionalista Cultural Estudantil Marcas do Pampa e da outras providências. Já na sessão anterior, realizada no dia 22, os vereadores aprovaram três matérias. A primeira institui Boas Práticas de Transparência em Contratações Públicas, do município de Santa Maria, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. O segundo projeto dispõe sobre as regras para a Constituição e Funcionamento do Ambiente Regulatório Experimental, Sandbox Regulatório, no município de Santa Maria. E o terceiro projeto autoriza o Poder Executivo de Santa Maria a instituir o Banco de Materiais de Construção e da outras providências. A assessoria técnica do Parlamento Municipal de Santa Maria realizou um treinamento destinado aos gabinetes parlamentares, a respeito do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. A atividade ocorreu durante os turnos da manhã e tarde do dia 21. O treinamento foi dividido em três módulos. O primeiro, Lei Orçamentária. O segundo módulo, Orçamento Impositivo. E o terceiro módulo, Assistência Social. O projeto de lei 9.505, a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023 no valor de R$ 1.203.800.000. Também no dia 21, a Câmara realizou o cerimônia de lançamento da obra selecionada do projeto Lei do Livro, edição 2022, no plenário Coronel Valença. A obra lançada é Fernando Neumayer, uma biografia de fatos e imagens dos autores Ingrid Neumayer e João Rodolfo Amaral Flores. No dia 24 de novembro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Valdir Oliveira, recebeu o projeto de revitalização da calçada em frente à Câmara, das mãos da secretária adjunta de elaboração de projetos e captação de recursos do Poder Executivo, Jéssica Descene Scheffelbein. A revitalização da calçada, além da instituição de piso tátil, servirá para orientar pessoas com deficiência visual ou baixa visão, gerando acessibilidade, autonomia e segurança. Agora, com o projeto pronto, o Parlamento Municipal pode dar início ao processo de licitação de empresa, que ficará responsável pela obra de revitalização. E você pode acompanhar também todas as notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria, através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.